Música E aí, tem que ser no talento, se liga É a luz de mim, comédia Na cama eu esculacho, na sala eu sou tal No beco eu sou sinistro, no quarto eu sou fatal Não sou o melhor do mundo, mas vem que tu só apaixona Música Bola pra dentro, pelo assado Esse é o balanço, gente, boa tarde Hora da manhã, é hora de se embolguer É hora de se embolguer, de morrer Nhenhenhenhenhenhen, cala, ô palhaço É hora de se embolguer, é hora de se embolguer Não, meu mundo não tem conto de fada É ação de verta Pra mulher tudo dá prazer, pra ela sempre voltar Não adianta eu descer, ela tem que se apaixonar Esculacho, eu picante, fica descontraída É hora de me pisar, eu passo na sua vida Na cama eu esculacho, na sala eu sou tal No beco eu sou sinistro, no quarto eu sou fatal Não sou o melhor do mundo, mas vem que tu só apaixona Comédia